A polícia militar prendeu na tarde de hoje Pedro Vasque Teixeira, de 36 anos, e Altair Teixeira, de 66, em uma comunidade ribeirinha em Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Pai e filho são acusados de fazer parte de uma quadrilha especializada em assaltar embarcações. Com os suspeitos, a polícia encontrou três armas de fogo. Os acusados foram encaminhados ao 19º DIP na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Uma quadrilha acusada de assaltar várias casas foi presa hoje pela polícia. Jéssica Oliveira, Isaú Reis, Antônio Camilo e Nathanael Melo foram presos por policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. A quadrilha é acusada de assaltar diversas casas, principalmente nos bairros do Parque 10 e Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. É uma quadrilha que já está sendo investigada há cerca de 30 dias, diante da grande quantidade de ocorrência que recebeu de roubo em residência. Essa quadrilha é uma quadrilha que estava fazendo roubo em residência pelo menos duas vezes por semana. Então, nós esperamos aí que uma grande quantidade de vítimas compareçam à delegacia. Com os acusados foram encontrados cinco TVs LCDs, três notebooks, diversas bolsas e carteiras femininas, relógios, joias e dois coletes a provas de balas, além de objetos pessoais das vítimas. Todos foram encaminhados para a cadeia pública e vão responder por roubo e formação de quadrilha. A segurança nas escolas é motivo de preocupação de pais, alunos e professores. Um novo sistema de vigilância está sendo implantado nas escolas municipais. Escolas com alarme, câmeras ligadas à central de monitoramento, com porteiros e até acesso com cartão magnético para os funcionários. Assim é a nova realidade de escolas municipais como esta, na Zona Oeste de Manaus. Para mim, câmera não inibe meu trabalho de forma alguma. A preocupação com a segurança dos alunos é constante. É um sistema que está já mostrando alguns resultados. Temos alguns fragrantes que antes nós não tínhamos. As coisas desapareciam nas escolas, nós não tínhamos como identificar os infratores. E agora nós já estamos com essas informações. Outra mudança aconteceu aqui, na porta da escola. Os pais deixam e pegam os filhos sem poder sequer ter acesso ao pátio. Só que essa mudança não agradou todo mundo. Mas o que fazer quando os pais não podem acompanhar os filhos diariamente até a escola? Os alunos também recebem dicas de prevenção. Elas são orientadas a irem direto para casa, não parar, não conversar com estranhos e irem direto ao seu domicílio. A quarta-feira foi um dia importante na Câmara de Manaus com a aprovação do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Mas no início da manhã, nem parecia. A repórter Marquilze Pereira explica por quê. O líder do PDT se revolta. Só tem que me respeitar também. Ele me atingiu, me agrediu a minha honra. A reação é porque ele foi chamado de bebê chorão e impedido de falar em plenário pelo presidente da casa. Mas é questão de minutos para a revolta dar lugar ao sorriso. Difícil é entender essa mudança repentina de comportamento. Mas tudo muda muito rápido na Câmara de Manaus. E só um chá para se manter calmo. Uma farofa de jabá para matar a fome. Ou a revista para distrair. E se a cadeira não é confortável, é só trocá-la. O expediente aqui começa às nove da manhã. E nesse horário, dez vereadores ainda não estavam na casa nesta quarta-feira. Vereador bate ponto. O vereador, no momento que ele está aqui, e lá está a presença dele, eu acho que isso é uma forma. Ele tem que bater ponto no exato momento que ele entra no plenário. O plenário é que referendo a presença do vereador através do nome dele no painel. O painel eletrônico é quem denuncia se o vereador está ou não. Os nomes em vermelho não vieram. A cor verde indica que o parlamentar participa da sessão. Mas o vereador, doutor Gomes, deveria estar aqui, segundo o painel. Só que a cadeira dele ficou vazia a manhã toda. Enquanto isso acontece, os projetos se acumulam. Alguns já deveriam ter sido votados há mais de dois meses. O regimento é claro. O tempo, o projeto em regime de urgência, são 30 dias. Em 30 dias ele tem que estar votado, ou aprovado ou não. Não pode passar desse prazo. Então o que há às vezes é que isso é esquecido, infelizmente. Depois de tudo isso, os líderes dos partidos precisaram reunir a portas fechadas para enfim decidir o que seria votado. O primeiro projeto, o que trata da bilhetagem eletrônica. que foi encaminhado pelo prefeito há mais de 30 dias em regime de urgência. Era meio dia quando o projeto entrou em votação. E ainda recebeu emendas, como a da vereadora Lúcia Antony, que não concordou com a proposta. Eu concordo com o projeto do executivo, onde a prefeitura resgata para si a responsabilidade de gerir o sistema. Mas discordo no projeto quando ele coloca a possibilidade da prefeitura terciarizar esse serviço. O projeto de lei autoriza a prefeitura a controlar o sistema de transporte coletivo, número de ônibus em circulação, cumprimento de horários e arrecadação com passagens, que hoje são administrados pelo Sinetran. Nada mais justo que a prefeitura tenha isso em mãos e tenha os dados para dar as melhores condições de mobilidade para que as pessoas usam o transporte coletivo. A proposta foi aprovada com o apoio de alguns parlamentares de oposição. Daqui a pouco, PMs envolvidos em agressões a menor são colocados em liberdade pela justiça e ainda quase metade dos telefones públicos da capital está quebrada. A gente volta já.